A gente não tem um problema, a gente não tem um problema. A gente não tem um problema, eu não tenho problema. A gente não tem problema. Gente, não aprendam essas coisas. Não aprendam essas coisas. Não aprendam quem se mata. O outro, hein? Para uma pessoa. Não, não vou bater aqui. Bate um problema. Os ébitos estão muito tendenciosos para quem tem nome. Não, não. Ele não parece bem. Pode perder peso, Bé. Não, não tem dúvida. Ele não parece meio de tipo. Mas perde peso mesmo. Juntos deram. O favor! A gente tem um monte de tempo. Tem de matar. Ele deu um espaço. Olha, não. Jesus. esse cara fica esperando ele tá assim ó no cara ele tá assim ó no cara e tá falando só de ver o que tá batendo aí no rantei ele parece que não tem muita coisa nossa sacanagem sabe que o cara aparece na cidade do café eu não vou depois dessa minha categoria depois dessa e aí o bpn tá desligado nem recebi então o bpn tá o bpn tá o bpn tá foda mesmo o tadinho o cazaquistão o bpn tá 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 o bpn tá